Quem já passou por um procedimento cirúrgico sabe das inúmeras recomendações médicas para o pré e pós-operatório. A ansiedade que envolve a submissão a uma intervenção cirúrgica pode ser avassaladora para muitas pessoas. Além do medo que muitos têm em não acordar depois de uma cirurgia, o maior é o de acordar. Só que com um detalhe, no meio do procedimento. Dá pra imaginar o que acontece? Pra quem não sabe, a anestesia geral envolve uma mistura de drogas para tornar as pessoas inconscientes, tirar a sua dor e induzir a amnésia. Um paralítico é frequentemente adicionado a este coquetel para facilitar a inserção de um tubo de respiração, impedir que os pacientes se movam e permitir que os cirurgiões operem em áreas que são inacessíveis quando os músculos estão tensos. Mas a consciência anestésica realmente se torna um problema quando os paralíticos são usados. Uma vez que os pacientes não podem mover-se para deixar os médicos saberem que estão recuperando a consciência. Os médicos devem recorrer a métodos sutis, muitas vezes pouco confiáveis, para monitorar a consciência das pessoas. Os riscos podem vir quando o paciente acorda no procedimento. Mas será que isso é possível? Conheça agora o que acontece quando alguém acorda durante uma cirurgia. Segundo especialistas, é relativamente raro que uma pessoa volte da anestesia geral enquanto está sendo submetida a uma cirurgia. Contudo, você sabe com qual frequência esses episódios acontecem ou ainda quais são as razões de eles ocorrerem? Números Um levantamento conduzido pela Associação de Anestesias da Grã-Bretanha e por um colégio de anestesias do Reino Unido analisou os registros de 3 milhões de cirurgias realizadas no período de mais de um ano. Durante o estudo, os pesquisadores descobriram que mais de 300 pacientes, ou um em cada 19 mil, disseram ter recuperado algum tipo de consciência enquanto os procedimentos ocorriam sobre a anestesia geral. O levantamento apontou que na grande maioria dos casos, os pacientes acordaram antes da cirurgia começar ou logo depois de ela terminar, e não durante o procedimento. E isso teve duração inferior a 5 minutos. No entanto, apesar de nem todas as ocorrências terem gerado muita preocupação, em 41% dos casos, as experiências resultaram em traumas psicológicos. Experiência sinistra Muitos dos pacientes que voltaram à consciência durante as cirurgias descreveram uma série de situações, como experiências de quase morte, ocorrência de alucinações, dificuldades para respirar e sensações de dor e extremo pânico. Entretanto, segundo disseram, mais traumatizante e perturbador do que sentir dor é a incapacidade de se movimentar e de se comunicar com os médicos quando o episódio acontece. Os pesquisadores avaliaram cada um dos casos detectados no levantamento para tentar identificar quais são os possíveis fatores que podem desencadear os incidentes. Segundo descobriram, 90% dos episódios ocorreram quando os pacientes receberam relaxantes musculares, medicamentos que bloqueiam os nervos e evitam que eles estimulem os músculos durante as cirurgias, em conjunto com as drogas anestésicas. De acordo com o estudo, os casos mais frequentes tendem a ser relatados por mulheres que recebem anestesia geral durante cesáreas, assim como por pacientes que passam por cirurgias do trauma. Além disso, os episódios são também registrados com frequência entre indivíduos que se submetem a cirurgias cardíacas ou nos pulmões e em procedimentos realizados em pacientes obesos ou em pessoas que estão sendo tratadas com determinados medicamentos. Causas Os cientistas acreditam que os episódios ocorrem porque os pacientes receberam as drogas relaxantes e anestésicas em quantidade equivocada, deixando-os paralisados, mas não totalmente inconscientes. No caso das cesáreas, por exemplo, o mais comum é que as mulheres recebam anestesia geral quando se trata de um procedimento de emergência. Contudo, os pesquisadores estimam que uma em cada 670 pacientes que são submetidas a esse tipo de anestesia pode experimentar algum tipo de recuperação de consciência durante a cirurgia. Isso se deve ao difícil equilíbrio que os anestesistas devem encontrar na administração dos medicamentos, já que eles precisam garantir que a mãe receba o anestésico em quantidade suficiente para que ela fique inconsciente sem que a droga afete o bebê. Além disso, o mesmo pode ser dito nas cirurgias do trauma, que também são focadas em urgências e emergências, pois o uso de anestésicos na quantidade equivocada pode provocar a morte do paciente. Estudos anteriores realizados nos Estados Unidos chegaram a sugerir que o índice de pessoas que recobram a consciência durante as cirurgias era de 1 em cada mil pacientes, ou seja, muito mais alto do que o revelado pelo levantamento britânico. No caso dos episódios avaliados no Reino Unido, apenas 17 deles ocorreram por conta de erros na administração das drogas. Como contornar o problema? Para evitar que esse tipo de situação aconteça, alguns médicos recomendam o emprego de estimulantes musculares durante as cirurgias, para garantir que apenas a mínima quantidade possível dos bloqueadores sejam usados e os pacientes consigam se mover ligeiramente caso eles acordem no meio do procedimento. Além disso, avisar os pacientes sobre a possibilidade de que eles podem voltar à consciência durante a cirurgia também é de suma importância, já que dessa forma, caso eles tenham o azar de passar por essa experiência, eles saberão o que está acontecendo, minimizando o risco do trauma. Mas e você? Qual é esse alguém que tenha passado por esse tipo de situação? Deixe pra gente a sua opinião nos comentários. Valeu e até a próxima! Galera aqui do Universo Curioso! E aí